Isso é o bondes novinho falando de amor Alô MG Produções, a produtora do sucesso Hoje você me ligou Querendo outra chance, me pedindo pra voltar Não é bem assim meu amor Não é assim tão fácil que eu vou te perdoar Lembro de tudo que me fez Deixava eu te esperando, ia pra outro lugar Agora vem ligar pra mim Dizendo que me ama e que não vai mais errar Não pensou agora é tarde Eu sofri demais contigo e você Não é aí Pode pegar suas coisas Minha vida agora é outra Sem você, vou ser feliz Deixa minha vida em paz Eu não aguento mais Você fazer o que bem quer comigo Pode esquecer da gente Não ligue outra vez Não quero mais te ver na minha frente Eu só queria te fazer feliz E você rindo de mim O mundo girou Eu agora aprendi Pra você Tô nem aí Eu só queria te fazer feliz E você Rindo de mim O mundo girou Eu agora aprendi Pra você Tô nem aí Isso é o pode Eu só queria te fazer feliz Eu só queria te fazer feliz E você Rindo de mim O mundo girou Eu agora aprendi Pra você Tô nem aí Gravando tudo Estúdio balada 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 Estúdio balada